E vamos a nossa primeira top lista, toda semana serão 3 dicas de séries, filmes ou documentários E hoje vamos começar com 3 dicas de filmes que vão de filmes mais leves a filmes mais perturbadores Se liga na dica Começando nossa lista com o mais leve Um clássico que é o poltergeist, o fenômeno, sim, é aquele filme da garotinha em frente à TV que aterrorizou uma geração inteira O terror conta a história de uma família que está sendo assombrada por fantasmas Que a princípio começam apenas a mover os móveis Mas conforme o tempo, ele acaba se manifestando de forma mais assustadora Tentando sequestrar filha mais nova através da televisão Os pais da garotinha então buscam especialista em fenômenos paranormais Que acabam sugerindo a eles que vão atrás de uma ajuda ainda mais poderosa O filme clássico está disponível no HBO Max, no Oi Play, no iTunes, Google Play e Look Esse é um pouquinho mais pesado É o perturbador Midsommar Você confere uma produção de terror em que os momentos mais assustadores acontecem à luz do dia Por incrível que pareça Esse da seleção é o meu predileto O longa conta a história de um casal que viaja até uma comunidade da Suécia Para visitar um festival de verão que acontece na cidade natal de um amigo A região, que fica na zona rural, abriga uma comunidade de um grupo pagão Que durante o evento começa a praticar atos violentos Ele aqui é mais pesado Então é para quem tem estômago O Midsommar pode ser assistido no Prime Video, no No Look, iTunes e Google Play E para finalizar essa lista, vamos de a nova versão do filme A Morte do Demônio De 1981 Conta a história da jovem Mia que sofre com vício em drogas Ao ser levada pelos amigos para uma desintoxicação em uma floresta isolada A garota começa a ter comportamentos estranhos Que inicialmente parecem ser abstinência Aos poucos, eles descobrem que ela está possuída por uma força demoníaca É possível assistir a versão mais recente Nos streams das Star No Claro Vídeos No Microsoft Story E também no Google Play E esse é o top 3 do que você curte durante esse final de semana Vou ficando por aqui E até a próxima dica Fui Tchau 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 Obrigado.